Aê senhoras e senhoras, bem vindo para a terra da maluquice. Maluquice no caos, a terra da maluquice no caos é o Brasil. Esse stand up vai ser sobre o Brasil. Começando na Seu Paulo, sabendo que não tem marxilha, que todo mundo que é bonito é Xavi. Xavi quer dizer coisa bonita. Então quer dizer que o Xavi tinha esse nome por causa da beleza dele. Então no universo do Xavi era bonito. E o resto da turma era feio. Entendeu a teoria manuca? Tenho essa teoria manuca. Eu não sei se vocês tem a mesma teoria. E falando em maluquice. A Anitta não descarta a possibilidade de se candidata a 23 em 2026. Será que se candidata a 23 em 2026? Será que se candidata a 23 em 2026? Eu faço questão. Uma família de Açaí estava saindo. Tudo de um lugar. Aí amanhã sai falo. Último Açaí. Tecnicanos. Só tem dois nesse país. Uma pergunta. Qual é a fruta que dá mel? A fruta que dá mel é o menão. É o menão? É o menão? Tá explicado. Se você quer ir no médico e não quer se ter esse bicho na por causa das dietas que ele coloca na receita. Faz assim, quando ele te pede para beber muito líquido e queima muita cultura, é só faz churras. Se ele tiver de cortar os doces, é para não comer um doce inteiro, é para cortar em pedaços. É só desistir para sair do consultório do médico feliz. Só desistir. As crianças de hoje em dia usam muito o internet. Não sabem. Se capaz de espalhar, é só dar internet. Se capaz de dar minha silação, é o se capaz de dar maniação. Sabe por que o Tateu Simic foi chamado pela Grupo Paradis TopicPod? Porque tem muita mulher bonita naquele programa e o Tateu é um especialista em cavalo. Entendeu? Mulher bonita, mulher gostosa em cavalo. Entendeu? Se você gostou desse stand-up com aquele aparelho do mundo. Então, próximo meu stand-up. Falou. 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 Falou.